Um abraço para o Los Chiavos, um abraço pessoal que está se protegendo da chuva lá fora. DJ Hernani, ladies and gentlemen, boys and girls, senhores emocionautas, esse garotão aí, prezo welcome, deem boas-vindas para o DJ Hernani, o Hernani faz um trabalho maravilhoso, vou mostrar para vocês um preview aqui do que é o DJ Hernani, só para vocês terem uma pequena ideia do que o DJ Hernani faz assim, que faz todo mundo voltar no passado. Produção do DJ Hernani, solta aí Toninho, solta aí. Vou dar aqui um abraço para a Jamile, ela que é de mil e uma noites. Bem-vindo Hernani! Apreciem o prazo, my dear! Apreciem! Good to hear! Good to see you hear, my man! Please, let's go! Produção do DJ Hernani! Yeah, baby! Please don't call! 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 Please don't call! Babe, I love you so! What? I, I, I want you to know That I, gonna make you love! The reason you walk on the door Fiz dois gols! Don't call! Don't call! Don't call! Olha aí, oh Hernani, oh! Marcelo Mantovani faz parte do seu canal, oh! e ele admira muito suas produções o Hernani fez um remix do Whisky a Gogol em homenagem ao Rupa Nova e eu tava enchendo os pacová dele, falei assim Hernani, estica mais, de dois minutos passa pra cinco minutos e se estende e o Hernani também tem um quadro que ele faz no Instagram chamado Front of Hernani de frente com o Hernani as quintas-feiras ele leva sempre alguém assim ou conhecido ou do anonimato pra mostrar um pouquinho, falar um pouquinho é o talking show do Hernani Ei, Richard, bem-vindo, Richard I love you so I, I, I want you to know That I'm gonna let your love Do really, you won't have to go Please don't go Don't go Don't go Hey, hey, hey I need your love I'm down on my Manda aqui um abraço pra Simone And you, please, please, please Please don't go Don't you hear me, baby Don't leave me now Oh No, no Don't go Please don't go I want you to know That I, I, I Love you so Uh, boa Edu Edu e Tereza Pra você esquecer da tristeza Uh Uh Oh, Richard, um abraço na Kalina E também no Chico Boa Kátia Bem-vinda cá You are welcome Da Heart Emotion A emoção solta no ar Com você Em qualquer lugar A emoção solta no ar Com você Em qualquer lugar Girls just don't wanna have fun Pretendo ano que vem Me organizar com agenda Pra o carnaval Ô, Richard, como é que foi o seu dia? Semana passada ela veio Oh, girls They wanna have fun Oh, girls Just don't wanna have fun What I have fun Girl What I have Edu, tudo bem? Nas segundas farei live Passando o trabalho dos amigos emocionautas e docionautas Ó Valeu, Natan Boa Kátia Obrigado pela presença Obrigado pelo carinho Girl Girl Mara, como é que foi o seu dia? A emoção solta no ar Ei, Adriana Ei, olha quem tá aí, senhores emocionautas Deem boa noite, hein? Pra Adriana de Hortolândia Ela que tá em Bernal City A Dri E aí, Dri27 Como é que você tá? Cadê o DJ? Cidade aqui tá cheia de turista, Toninho Tudo sem máscara Sério? Cuidado, hein? Chuchu Churaguinho Manda aqui um abraço Pra mãe da Adri, 27 Também pro Marcio O DJ Realeza Boa Penha Boa Penha Bem-vinda, Penha Pretty woman Pretty woman Have some fun Woo! Pretty woman Don't you pardon me I couldn't help but see Pretty woman Pretty woman Welcome back Pretty woman Talk a while Pretty woman Get my life To me Woo! Pretty woman Yeah, yeah, yeah Pretty woman Love my way Pretty woman Say you'll stay With me Cause I need you I'll treat you I'll treat you right Come to me Baby Be mine Tonight Pretty woman Don't walk on fire Pretty woman Don't make me cry Pretty woman Yeah, yeah, yeah Oh Pretty woman Pretty woman Don't walk on fire Pretty woman Penha, como é que foi seu dia, Penha? Pretty woman Obrigado a todos pelo carinho Vocês são os melhores Oi, Du Mas tá chovendo aí na praia ou não? I go wild Pretty woman Take a ride Pretty woman Give your life To me Pretty woman Yeah, yeah, yeah Pretty woman Love my way O bom do Hernani É que ele é um DJ Performance É, ele faz umas performances também Cause I need you I'll treat you right Wow Toninho aqui não chove Game might be mine Pretty woman Pretty woman Toninho aqui não chove ainda, tá bom Aqui tá chovendo, Edu Solta no ar Ô, Kátia, não demora não, hein Boa, Dri Obrigado, Dri Ô, Natan A Dri 27 é especialista em bolos também Faz uns bolos, umas coisas deliciosas, Natan Ah, so exciting Toninho aí tá chovendo em São Bernardo Espera aí Eu te heit Durante Maravil A MIRRICA OF LOVE Boa noite, Adriana. Vizinha, pertinho. Sério? Ô, Marcelo. Ô, Adriana, o Marcelo tá em Campinas. Ó, Natan, você perguntou se tá chovendo aqui em São Bernardo? Dá uma olhada. Ó.